Por que que às vezes tem algumas situações na nossa vida que a gente tem que constantemente ficar falando sobre elas? Vocês já observaram que tem situações que a gente vivencia, que a gente quer falar muito, quer falar muito e é sobre isso que a gente vai falar. Por que que tem tantas situações na nossa vida que a gente tem uma necessidade muito grande de conversar, de falar e às vezes até de sublimar? Então eu acho que é interessante porque isso é um processo analítico e eu vou conversar com vocês hoje sobre questões da nossa vida que a gente quer constantemente ficar falando e a gente vai entender por que. Fica aí ligado que é sobre isso. Por que que às vezes tem algumas situações na nossa vida que a gente tem que constantemente ficar falando sobre elas? Vocês já observaram que tem situações que a gente vivencia, que a gente quer falar muito, quer falar muito e é sobre isso que a gente vai falar. Por que que tem tantas situações na nossa vida que a gente tem uma necessidade muito grande de conversar, de falar e às vezes até de sublimar? Então eu acho que é interessante porque isso é um processo analítico e eu vou conversar com vocês hoje sobre questões da nossa vida que a gente quer constantemente ficar falando e a gente vai entender por que. Fica aí ligado que é sobre isso. E as dores que você sente, que você planteia, que você sofre, elas saem de dentro de você. Só que a coisa mais terrível que tem é que a gente não quer entrar em contato com a nossa dor. A gente não quer entrar em contato com o nosso eu interior. Porque parece se a gente entrar em contato com a nossa dor, com o nosso eu interior, parece que a gente não vai suportar. Aí as pessoas fogem para as drogas, as pessoas fogem para os remédios, as pessoas fogem para as bebidas, as pessoas fogem para relacionamentos caóticos, as pessoas fogem para trabalhar demais. Isso é uma forma de sublimar. A gente sabe que essas questões que a gente está vivendo desse jeito, a gente está sublimando, a gente está sublimando dentro da gente questões que a gente não quer enfrentar. Então, vivencia as suas dores, vivencia o que te machuca, tenha bons amigos terapêuticos. O amigo terapeuta são amigos que você tem capacidade de chorar as suas tristezas e eles vão te dar retornos para o seu crescimento. Só que muitas das vezes o amigo não tem coragem, o amigo não tem coragem de tirar você do sintoma, o amigo não tem coragem de falar para você aquilo que você precisa ouvir, perdoa, libera, solta essa pessoa. E o terapeuta, ele vai fazer aquele papel de ter por você o que eu adoro, o que o Carl Roger tem, o psicólogo humanista Carl Roger tem, abordagem centrada na pessoa. Ele vai ter a capacidade de ter empatia por você. Ele vai ter a capacidade de ter aceitação incondicional por você, independente do que você guarda, quantas pessoas guardam pequenos pecados, grandes pecados, não pecado no sentido de igreja, pequenos demônios, grandes demônios, achando que aquilo não pode ser confessado para ninguém, que a pessoa não vai mais gostar dela. A gente tem que entender que quem gosta da gente, gosta da gente independente do que a gente é. E é uma coisa muito séria isso. Então, fica a dica. Busque ajuda terapêutica, busca amigos terapêuticos, mas não se permita repetir várias vezes, falar várias vezes aquilo que você não dá conta de elaborar. Hoje foi só uma pequenazinha pílula, uma pílula de dicas, dicas para você tirar do seu pântano de sofrimento toda a sua dor. E a gente tem que aprender a ter bons amigos, amigos que nos ajudam. E uma das minhas grandes amigas tem me ajudado muito nesse processo de ter amigos mais chegado que o irmão. Então, eu queria que você tivesse, porque muitas das vezes nós psicólogos, nós psicanalistas, estamos ocupando um papel que deveria ser do amigo, do irmão, do pai, da mãe, da família. Então, conquiste as pessoas para elas poderem te ajudar a enxugar tuas lágrimas, a enxugar teus prantos, a te ajudar a sair das suas dores, para você elaborar suas questões e não precisar ficar recorrentemente falando das suas dores. Tenha bons amigos, cultive amizade. Eu acho que é tão bacana a gente ter relações mais chegadas que irmãos. Beijo no coração e tchau, tchau. Ah, hoje a gente está gravando do Instituto Cássia Rodrigues. Notaram que está um local diferente? Eu estou no Instituto Cássia Rodrigues, saindo de vários pacientes do dia. Beijo no coração. Tchau. Tchau.